É a Terra dos Cavalos! Hoje em Terra dos Cavalos. Volte! Um acidente cerca o novo namorado de Alma e seu cavalo na beira de um precipício perigoso. Alma! Temos que ajudar ela! Alma e Button vão salvá-los a tempo? É nossa última chance! Nem posso olhar! Primeiro Amor Oi, Angora! Por que você fica se alisando, se enfeitando, se alisando e se enfeitando? Você não entende de nada, Tini. Nada é mais importante do que ficar bonita. Oh, eu não sabia por que ninguém me diz essas coisas. Eu tive uma ideia! Você pode me ensinar como se faz isso? Oh, por favor, por favor, por favor! Tá bom, mas comporte-se! Iupi! Ai, que bom, que bom! Ah, primeiro você lambe sua pata, casco, ou o que seja. Tá legal. Primeiro eu lambo. Não, 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 Tini. Longa e lentamente. Já entendi. Isso precisa de concentração. Agora eu já fiz de tudo. Tini, o que está fazendo? Eu estou me alisando, chefe. A Angorami disse que ficar bonita é o mais importante. Na verdade, Tini, não é, não. Como é que é? O que conta é quem você é por dentro. Alma descobriu isso não faz muito tempo. Sinto que lá vem uma história. Não estou sentindo nada. E aí, você mostrou para eles do que é capaz, não é, garota? Você é ótima, Alma. Obrigada. Bom, vamos fazer uma competição de girar o laço. E aí, Alma? Estava procurando por você. Tem certeza de que não estava procurando por mim ou eu? Ou por mim? Sim, tenho certeza. O que é isso, Will? Achei isso perto da caixa do correio. Parece que ficou largada na lama alguns dias. Devem ter deixado cair. O carimbo é de duas semanas atrás e é do Alexander. E quem é Alexander? Alexander é o meu correspondente. Eu não sabia que você se correspondia. Nem eu sabia. Como é que ele é? Ele é demais, só isso. Ele tem um cavalo chamado Bucéfalo, que era o nome do cavalo de Alexandre o Grande. Eu li isso em A Vida Secreta dos Cavalos. E o que esse Alexandre aí tem de tão grande? O pai dele está na indústria de entretenimento. Eles viajam o tempo todo. Conte mais. Ele é um grande cavaleiro. Foi campeão estadual três vezes. Espere um pouco. Não pode estar certo. Ele diz que está vindo para a terra dos cavalos. E hoje? Molly, aqui. O Alexander já chegou? Não, ainda não. Ótimo. Alguém sabe que eu tenho um carro bem rápido? Eu preciso ir para longe, bem longe. O que foi, Alma? Você não quer conhecer ele? Ele é rico, muito viajado, um cavaleiro excepcional. Ele é praticamente um príncipe. O que ele vai pensar quando ele ver que eu sou tão comum, tão normal? Você tem razão, Alma. É, nós tomaremos conta do seu amigo rico e principesco. Ai, não liga para elas. Existe uma princesa dentro de você. Tudo o que tem que fazer é deixar ela sair. Vem, você vai ver. Vamos começar nas apresentações. Como você já sabe pelas competições, não existe essa coisa de segunda impressão. Beleza. Agora faz de conta que eu sou ele. Olá, eu sou o Alexander. Ah, eu sou a... Tudo bem, existe espaço para melhorias. Não tem jeito. Olha, Alma, você é uma pessoa incrível. Eu só tenho que mostrar isso. Lembre-se, é só uma questão de atitude. Uma questão de atitude. Legal, as garotas estão fazendo acontecer. Você tem certeza? Claro que tenho certeza. Você vai estar pronta quando o Alexander, o Grande, aparecer. Que é... Agora. Agora. Olha, ele está saindo. Aquele é ele? É... 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 É ele. Ele não é... O... 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 Oi. Posso te ajudar a encontrar alguma coisa? É mais como alguém. Quem é você? Chloe, não seja grossa. Oi, bem-vindo à Terra dos Cavalos. Eu sou a Zoe. E você é... Eu sou o Alexander Buglik. Você é o Alexander? É, é. E eu estou aqui para conhecer a Alma. Ela já falou de mim? Bom, mais ou menos. Tudo bem se eu deixar meu cavalo sair agora. Ele precisa se esticar depois dessa viagem. Claro. Não sei por que a Alma está tão nervosa para conhecer o seu amigo por correspondência. Ah! Ah! Iba-ba-bu-ba-bu-ba-ba-bibi. Anda, Alma! Sai dessa! Você tem que lidar com isso. O que eu vou fazer? Molly, eu não posso fazer isso. Eu... Eu tenho que devolver um livro para a biblioteca. Está bem-cindo. Faz tempo. Essa garota lê demais. Você é um cavalo muito bonito, Bucéfalo. Nossa! Olha só esse cavalo! É, ele é impressionante. Ora, obrigado. O nome dele é Bucéfalo. Ele pertence a uma longa linhagem de garanhões criados para força e resistência. Nossa! É, é mesmo digno de admiração. É, e... A Alma está aqui. Eu gostaria de... Você sabe, conhecê-la. Sarah, a Alma se mandou. Vamos ter que engrupir. Engrupir? Agrupar. Nós temos que agrupar os outros cavalos para arrumar um lugar para o Bucéfalo enquanto ele estiver aqui. Você e o Bailey levam o Alexander por aí enquanto a gente tenta encontrar a Alma. Escuta, Alexander, você não está afim de dar uma volta por aí? É, podemos também ir até as colinas. Bom, acho que o Bucéfalo está meio cansado por causa da viagem. Talvez mais tarde, tudo bem? Tudo bem. Temos bastante tempo. Vem, eu vou te mostrar o lugar. Alma? Alma, você está aí? Alma, o que você está fazendo? Ah, lindo. A Vida Secreta dos Cavalos, eu nunca me canso. Não dá para parar de ler. Sabiam que o cavalo de Alexandre o Grande era um garanhão preto nascido em 331 a.C.? Espera, você não quer conhecer o Alexander, o convidado? Ah, é, é ele. Esqueci que estava aqui. Este livro é tão bom. O quê? Eu não estou pronta. Me desculpem. Acho que a Chloe e eu podemos ajudar. Exato. Sabemos exatamente do que você precisa. Nossa, mas isso é incrível. Quem dera eu pudesse montar desse jeito. Ah, adiante! Tá bom. Deixe tudo com as irmãs estilistas. Isso mesmo. Agora é nossa vez. Ai! Não, não, não. Não, não. Tá perfeito. Agora você tá pronta pra conhecer o Alexander. Qual o problema dela agora? Acho que não tá acostumada com alta moda. Ei, vocês tuas viram a alma? Eu tô muito ansioso pra conhecê-la. Ela acabou de sair. É, ela foi devolver um livro na biblioteca. Pode ficar com a gente enquanto isso. É, você deve ter muitas histórias interessantes sobre os lugares onde esteve. As pessoas que conheceu. E o dinheiro que seu pai tem. É, eu estive em muitos lugares. Não quero ficar de papo aqui com elas, né Alexander? Vamos sair pra aquele passeio agora, o que me diz? É, com certeza. Antes só, me deixa e vê uma coisa. Não consigo entender esse cara. Está gostando da terra dos cavalos? É muito bom. Mas não estou acostumado. Acho que está acostumado com coisas mais finas. Oh, não. Este é o lugar mais legal que eu já vi. É mesmo? Mas você é um campeão. Venceu o estadual três vezes, não foi? Eu... Não entendi o que quis dizer. Você sabe. O campeonato estadual. Soubemos que você venceu três vezes. Eu nunca venci um campeonato estadual. Eu trabalho puxando uma carroça de transporte. Espera aí. E todas aquelas coisas que ouvimos? O que quer dizer? Você sabe sobre o Alexander ser muito rico e... A família dele não é rica. Trabalham com entretenimento. São pessoas maravilhosas, mas não são ricas. Achamos que aquele garoto fosse um cavaleiro experiente. O Alexander consegue a maior parte do conhecimento dele sobre cavalos nos livros. Ora, ora, ora. Cara, esses cavalos estão barulhentos por algum motivo. Uou! Ah! Oi! Você me assustou. Aham! Oi! O que... O que você está fazendo aqui? Bom, eu só estava procurando por algum lugar para ler. Você gosta de ler? Ah, gosto. Eu adoro. Quando eu não estou lendo, normalmente eu estou lendo. Eu também. Sei lá, eu também adoro montar cavalos, mas ler é muito mais divertido. É... Os cavalos são incríveis demais, não são? Uhum. Alma, minha amiga por correspondência, também adora cavalos. Você conhece ela? Hum, eu posso dizer que somos muito chegadas. Ela parece tão real, tão genuína. E é isso que eu quero. Uma amiga verdadeira, sabe? É... Não como aquelas irmãs Chloe e Zoe. Detesto dizer isso, mas elas são tão falsas. Falsas... É isso. Onde é que você vai? Foi bom falar com você. Espera! Você precisa ir? Preciso! Desculpa! Tchau! Por favor, volta aqui! Eu nem sei o seu nome! Nossa! O que aconteceu com ela? O que quer dizer? Ela nunca esteve melhor. Espera! Por favor! Alma! Para onde você está indo? O quê? Aquela era a Alma? Era ela sim! Olha! Ele está saindo! Toma, garoto! Eia! Espera, Alma! Ai, eu arruinei tudo, Button! Eu sou uma daquelas falsas que ele não suporta! Por que eu fui tão idiota? Eu nunca serei capaz de mostrar minha cara pra ele! Alma! Volte! Alma! Alma, socorro! Alma! Alma, socorro! socorro! ern! Nós precisamos nos ajudar, Button! Nós precisamos enrede-los, Button! Ai não, olha lá embaixo Ai, eu não tô enxergando Pra começar, porque eu fui deixar elas porem esses troços em mim Não faz isso, Alma, é perigoso Alma, socorro Vamos lá, Button Se nós vamos salvar eles, temos que fazer muito melhor do que isso Vamos, garota, temos que chegar até aquela saliência Ela tá indo mesmo Nem posso olhar Muito bem, Button, você tá quase lá Alexander Temos que ajudar ela Não vamos chegar a tempo Vamos lá, Button, é a nossa última chance Cuidado, Alma Alexander, pega a corda Peguei Muito bem, Alexander Me ajuda com isso, Button Ela conseguiu Alexander, você tá bem? Alma, você salvou a gente Eu nem posso acreditar Eu não sabia que você era tão, tão... Tão normal? Tão impressionante Tão incrível Tão, tão incomum E isso só com a letra I A vida secreta dos cavalos Em livro de bolso É, eu já li isso umas cem vezes Foi daí que eu tirei o nome do meu cavalo Você sabe que bucéfalo era o nome do cavalo de... Alexandre o Grande Certo É o meu livro predileto no mundo inteiro Eu sabia que tínhamos muito incomum Vem comigo, vamos dar uma volta Desculpe eu não ter sido honesta com você, Alexander Eu tava com medo que você não gostasse de mim Bom... Você não é a única O que quer dizer? Lembra quando eu escrevi dizendo que entrei no campeonato estadual três vezes? Lembro A questão é... Eu só... Fui Com os meus pais E sentem na arquibancada Meus pais trabalham pra uma exibição itinerante Não somos ricos Não mesmo Por algum motivo Todo mundo aqui parece pensar que eu sou muito especial E eu nunca desmenti isso Oh... O que eu sei sobre cavalos Eu aprendi nos meus livros Alexander O que é alma? Eu acho que você... Sabe... Você não é assim tão comum Você não acha? Quer dizer... Você acha? É... Aliás... Você é... De certo modo... Especial Ela acha que eu sou especial de certo modo Eu vim aqui esperando que você me ensinasse sobre cavalos Você acha que ainda pode? Claro Eu vou te ensinar tudo o que sei sobre cavalos Então você não tá brava comigo? Como eu poderia ficar brava com meu amigo por correspondência? Mas vamos prometer que de agora em diante Vamos ser honestos um com o outro, tá? Fechado Agora o que acha de voltarmos pra terra dos cavalos? Vamos lá, Button Ei, não é justo Você saiu com vantagem Ah, então anda logo Agora percebe por que é importante ser você mesmo? Você tá certo, chefe Eu sou quem eu sou E eu sou o Tini Eu sou uma porca Ouçam como eu faço Oink Bom, se me derem licença Eu tenho mais alisamentos e arrumações pra fazer Você não aprendeu nada, Angora Claro Eu aprendi que tenho de ser eu mesma Isso Sou eu mesma Me alisando e me arrumando É, acho que entendo o seu ponto de vista É, acho que entendo o seu ponto de vista É, acho que entendo o seu ponto de vista Obrigado.